Sexta-feira, 17 de abril, sextou, galera! E eu trago boas notícias para a torcida do Fogão. O Botafogo está muito empenhado em não perder nenhum jogador durante esse período. Vamos ver quem o Glorioso conseguiu já fazer uma renovação. Roda a matéria aí, Frozinha. Em uma só tacada, o Botafogo renovou o contrato de três atletas importantes da equipe. O zagueiro Cano estendeu seu vínculo com o Glorioso até o final de 2022. O também zagueiro Marcelo Benevenuto renovou com o Alvinegro até o final da temporada de 2023. Ambos tinham contrato até o fim deste ano e já poderiam assinar um pré-contrato com outras equipes. Outro que também está garantido no Botafogo é o volante Caio Alexandre. O atleta de 21 anos assinou até 2022 e gravou um recado para o SBT Esporte Rio. Fala pessoal do SBT Rio, tudo bem? Aqui eu falo o Caio Alexandre. Passando aqui para contar um pouquinho sobre a minha renovação, estendi meu vínculo com o Botafogo até o final de 2022. Como eu disse no vídeo que o Botafogo postou na rede social, é um prazer imenso vestir a camisa do Botafogo. Estou vivendo um sonho. Estou feliz demais com essa renovação. Vou me dedicar mais ainda para conquistar grandes coisas dentro do clube. E também passar um pouquinho da minha quarentena também, né? Esse tempo difícil que todos nós estamos vivendo. Tenho treinado bastante em casa. Tenho feito as atividades que a Preparação Física falou para a gente, o pessoal do clube indica. E me cuidado bastante. Espero que todos estejam bem aí, se cuidando. Em breve isso aí vai passar. Estaremos juntos aí. Um abraço, rapaziada. Fica com Deus. Um abraço para você. Que moral, hein? Vou até chamar nossos comentaristas aqui. Boa tarde a todos, mas eu quero saber do Pedro Certeza. O Botafogo não está bobo não, hein, Pedrão? Foi boa aí? A renovação está mandando bem, Fogão, na quarentena? Boa, está mandando bem, cara. Pessoal da base, pessoal que vale o dinheiro. Se o Botafogo quiser vender, ganhar o dinheiro. Só uma observação aqui, o cara Alexandre, ele iria ser trocado ano passado ou retrasado. O Botafogo ia dar o cara Alexandre para o Corinthians e pegar o Moisés e o Jean. Porque o Botafogo não sabe fazer planejamento. Sorte que não fez isso. E uma outra observação, o cara Alexandre não chega a ser bonito, não, né? Ele, parceiro meu, eu falo com ele, pô, ser humanaço, gente boa. Só que o cara é um pouco estragado mesmo, né? A questão do futebol voando. Pedrão, o que a gente chama de rosto na retranca. Conheço bem, eu sei bem como é isso. Eu sei bem como é essa situação. Eu também. Olha aqui. O Botafogo mandou bem, cara. Mas, pô, o Benevenuto, porra, a gente vê que o maluco vai ser bom. O maluco é o zagueiro mais rápido do Brasil, talvez. Ele falha pouquíssimo, ele tem uma impulsão bizarra, apesar de ser muito alto. Então, acho que o Botafogo, se quiser fazer um dinheiro, pelo menos, e ter um zagueiraço na zaga, é bom ter um contato longo com ele. O Botafogo, porra, pelo menos o planejamento está certo. E aí, Rogério? Boa tarde, Frazinho. Eu vou, boa tarde, cara. Ganoscai Alexandre de Caxias. A camarada lá de Caxias, amigo de uns amigos meus lá, está jogando muita bola no fogão. Está parado e o Botafogo faz o que tem que fazer. Se movimenta da forma como pode, né? Tentando segurar os seus jogadores, já que não está dando para trazer muita gente. Está difícil o mercado mesmo, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, o caminho é você segurar os seus melhores jogadores, renovar com a base, apostar na molecada que está subindo, que vem de baixo aí. E o Caio Alexandre é um deles, o Marcelo, já é antigo, estava lá na Libertadores, surgiu como promessa na Libertadores em 2017, com o Jair Ventura. Muito bom jogador. E mostra que o planejamento está bom, está sendo bem feito. E perdendo alguns patrocinadores, está difícil manter a grana, a verba, para resolver todas as questões do clube, os funcionários, os jogadores. Mas o Botafogo faz o que tem que ser feito. O Botafogo, ele se adiantou todo mundo, porque o Botafogo está em crise. A base é de seis anos. Então, mais essa crise, é só mais uma crise no topo das crises. Nesse momento de incertezas, o Botafogo vai bem, cara. Porque, querendo ou não, o futebol é um negócio, né? E os jogadores também temem pelo futuro, de falar, putz, e agora? Pô, não estou mostrando o meu futebol, o jogador só é vendido, o futebol só é uma vitrine se o cara joga. Então, se o Botafogo chega e fala, cara, vamos renovar? Pô, você fica aqui, já está aqui, a gente não sabe quando o futebol vai voltar. Isso facilita as coisas. Então, assim, tem que saber também a situação que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo, e jogar o jogo da forma que o negócio comanda, né? Eu tenho uma informação aqui, a gente tem uma informação, mas o Marcelo Benvenuto ainda não assinou esse contrato, não. Ele está em Resende, os outros jogadores estão no Rio de Janeiro, o Marcelo Benvenuto está esperando voltar da quarentena, ele está com a família dele em Resende, para assinar. É bom lembrar. Falta na careta-bica e encostar no papel. Um cara apaixonado pelo Botafogo, um cara apaixonado pelo Botafogo, não tenho dúvidas que vai assinar. Eu só estou falando que, de fato, não está no papel, porque ele está com a família dele, de forma correta, cumprindo a quarentena. Assim que acabar, isso tudo assim, que ele tiver disponibilidade de voltar, não tenho dúvida que ele vai dar o autógrafo lá para assinar. Maravilha, maravilha. Agora, tem que ter uma preocupação aí, na hora de assinar, não botar o álcool gel na mão, que pode melar o contrato. Aí, desanda na morte. E ele tem que trazer a própria caneta de resende para assinar. Olha aqui, todo mundo está tendo aí problemas financeiros, está se segurando, apertando o cinto nessa quarentena aí, nessa pandemia. E os clubes brasileiros já estão buscando alternativas para driblar a queda de receita, que, óbvio, está acontecendo com todo mundo. Agora, essa ajuda pode vir do exterior. Vamos olhar. Uma receita extra promete aliviar os cofres dos clubes. A venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro no exterior pode injetar cerca de 40 milhões de dólares nas receitas até 2023. O valor, que pela cotação de hoje equivale a cerca de 209 milhões de reais, seria dividido entre clubes das séries A, B e C. Os 19 clubes da série A aceitaram a proposta, menos o Atlético Paranaense, que sequer quis participar das reuniões por discordar dos valores. A definição de qual será a empresa que venderá os direitos de transmissão no exterior será feita hoje à tarde em uma videoconferência. Mas quem é um atleta? Ah, Frozinhas, e aí? Essa grana que vem de fora pode salvar aí os clubes. Vem numa boa hora, não é não, Casimiro? Vem numa boa hora, mas é muito pouco, porque divide entre as três divisões. Há algumas divergências ainda. Está bem complicado. Eu acho que para os clubes acharem essa nova receita, de onde vai vir esse dinheiro, eu acho que é melhor não perder tempo procurando outras receitas, porque não tem. Não vai ter, cara. E assim, os clubes vão passar por desafios agora muito complicados. É o caso, por exemplo, do sócio-torcedor. Alguns sócios-torcedores estão sendo cancelados, todos os clubes. São pessoas que, o que eu vou fazer nesse período? Vou ficar um, dois, três meses, não vai ter jogo no meu time. Por que eu vou ter o sócio-torcedor? E aí cancela. Então, assim, é um momento bem complicado para os clubes, óbvio. Qualquer dinheiro que entre é maravilhoso. Só que eu acho que esse valor das cotas para o exterior é um valor baixo ainda. não consegue aliviar as contas dos clubes. Você pode ter ali um, pagar um funcionário aqui, um ali e tudo mais. Só que a gente sabe, os clubes endividados no Brasil da forma que são, o valor desse que entra não consegue resolver nada. Eu acho que esse valor é mais para os times da terceira divisão, por exemplo. Porque faz uma diferença para o Salgueiro, entendeu? Para o River do Piauí. Mas eu acho que para o Botafogo, para o Vasco, para o São Paulo, não faz. Não tem... Só lembrando para vocês que esse valor, 75% para os times da Série A e o 25% que divide para as outras séries. Mesmo assim, é um valor que salva os times pequenos. Mas esses 25% já é muita grana, né? São 209 milhões. 25% disso, um quarto de 209 milhões, dá quase 50 milhões de reais. É muita grana. Quase que essa conta não saiu. Quase, né? Um quarto, gente. Agora, Rudieri. Rudieri, me diz uma coisa. O Flamengo, que é o time mais rico, o time cheio do dinheiro, também está precisando de grana nesse período aí, sem jogos? Claro, todo mundo precisa, né, Esmigo? Você vê que a Adidas não estava pagando lá ontem, a gente falou, ainda não acertou o seu débito com o Flamengo. Inclusive, eu vou deixar para o meu destaque final, que tem uma informação importante aí sobre a receita do Flamengo. Uma informação não tão boa para o torcedor. Mas, olha, eu queria dizer também, Casimiro, que o programa de sócio-torcedor de vários clubes, os clubes, eles não estão dando a atenção necessária. Eles estão deixando lá o pessoal pagar e não estão fazendo nada pelo sócio-torcedor, sabe? O preço continua igual, eles precisam contar com essa receita, mas tem que ter uma maleabilidade. É, pô, tipo, sorteio uma camisa, faz alguma coisa assim. É porque é muito complicado, né, você fidelizar esse torcedor no momento de crise. Então, o cara vai tentando tirar daqui, vai tentando tirar dali para pagar aquilo, aquilo, e o outro ele fala, putz, eu vou cancelar meu sócio-torcedor, porque está muito complicado. Tem que ter um amor muito grande pelo clube e colocar acima de muitas coisas para continuar pagando. Só a última coisa, Esmigão, essa grana que vem do exterior é uma grana além do que as empresas brasileiras já pagam de direito de transmissão. É uma grana de fora. Não tem nada a ver com direito de transmissão e exclusividade. Agora, eu quero saber uma coisa de vocês. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade dos atletas, de ver os ídolos de vocês, perfeito? Só que eles também estão com saudade da gente, que o Sport TV e o SBT TV tem uma pegada diferente. Os jogadores estão morrendo de saudade da gente. Vamos dar uma olhadinha, quem mandou o recado para o nosso programa. Roda aí, Brasil. Fala, galera. Aqui é o Thiago Silva. Nessa quarentena, todo mundo se cuidando, hein? Eu estou me cuidando aqui e torcendo para que isso acabe logo. Um grande abraço para a galera do SBT Sport, especialmente meu parceiro amigo, Esmigão. Tamo junto. E aí, pessoal. Aqui é o Nino, zagueiro do Fluminense. E durante essa quarentena, eu tenho me cuidado bastante. Espero que vocês estejam fazendo o mesmo para que em breve a gente esteja junto novamente. Que Deus abençoe a todos e um grande abraço para o pessoal da SBT Sport. Oi, galera. Aqui é a Duda, jogadora de vôlei de praia. Nesse momento de quarentena, estou me cuidando bastante e espero que tudo isso passe logo para a gente voltar à nossa rotina. Um beijo para a SBT Sport. Um beijo para vocês. Um abraço especial para o Cadu da Master Sport. Está todo mundo trabalhando aí. Os assessores estão trabalhando. Agora eu vou dar uma dica para a galera que está em casa, hein? É dica de exercício de hoje. É especial para as pessoas com deficiência. Hoje a aula é com a superprofessor Alain Oliveira, da DNA Educação Física. Meu nome é Alain Oliveira. Sou profissional de Educação Física. E vim aqui hoje tendo uma dica para pessoas com deficiência. E aí, vamos lá? E aí, vamos lá? E aí, vamos lá? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL O nosso Instagram é o DNA Educação Física, e você vai fazer o botão. Arroba DNA Educação Física, galera. Segue lá no Instagram. Vamos para o nosso comentarista? Vamos não. Vamos para um break rapidinho e a gente volta já. Rapidinho. Olha aí. Vai, meu Deus. Não falei que era rapidinho, então agora vamos aos nossos comentaristas. Mas eu já vou dar o meu destaque final, quero mandar um abraço para a equipe de remo do Flamengo. O Flamengo é sinistro, acabou de receber uma flotilha nova de barcos. Ah, quatro barcos, um oito com, barco italiano de primeira linha, um catamara. Coisa linda, quando voltar ao campeonato, vai atropelar todo mundo no remo. Vamos lá, Pedro, certeza é seu destaque final. Cara, o dos migos no meio das palavras, é uma coisa de maluco. Sexta-feira, sexta-feira. O Botafogo segue nessa coisa de renovar, está tentando renovar com o Marcinho, que acaba no fim desse ano, com o contrato dele. Mas, aparentemente, ele não quer muito, porque não sei se ele sente popularizado, enfim. Espero que o meu Marcinho, o lateral da minha vida, lindo, renova, em seleção brasileira, e renda um cascalho do Botafogo ainda. Sexta-feira, sextou, beba em casa. Isso, com moderação, com moderação. Felipe Rudieri, seu destaque final, amigo. Cara, o Flamengo venceu dia 14 de abril agora uma das parcelas da compra do Léo Pereira. O Flamengo não pagou o Atlético Paranaense, está devendo essa parcela da compra do Léo Pereira. Porém, o Atlético já está sabendo, óbvio que não recebeu dinheiro, mas aceitou as desculpas. O Flamengo falou, o Bruno Espino falou que o Flamengo tem que renegociar alguns contratos. A parcela do Michael está em dia, só vence no segundo semestre, a próxima. Então, está tudo certo, mas a Adidas não pagou. O Azeite Royal rompeu com todos os outros clubes do Rio, então é complicado. E o Flamengo estava estudando aí a possibilidade de voltar aos treinamentos, o que não faz sentido nesse momento. Tem que se preservar, tem que ficar em casa, esperar uma definição de tudo aí que está acontecendo. Para aí sim voltar. Inclusive, o Montenegro, lá do Botafogo, deu uma esculachada no Flamengo em relação a isso, em querer voltar. E assunto para a semana, hein? Assunto para a semana. Vamos lá, Casimiro, meu amigo. Bom fim de semana. Bom fim de semana para a rapaziada. A minha última, cara, não é sobre o Vasco, é sobre o Madureira, cara. Um momento complicado. O Madureira perdeu já 20 atletas, cara, por fim de contratos, por causa dessa quarentena. E perdeu o técnico também, cara. O Madureira aí, que é um dos próximos adversários do Vasco aí, nesse Carioca, que a gente não sabe se vai acontecer ou não. Mas está vivendo momentos complicadíssimos. Tem mais cinco atletas que podem perder o contrato, inclusive o Natan, que é um dos artilheiros do campeonato. Uma situação complicada. A gente falou aqui do dinheiro, que entra para os grandes e salvaria os pequenos. É esse tipo de situação que esse dinheiro salva. E os jogadores também, né, Cazé? Os próprios jogadores. O Igor Catatau foi no programa, estava bem, poderia arrumar um contrato bom aí. E está parado. Vamos ter que aguardar, né, galera? Vamos ter que aguardar um pouco mais. Eu agradeço demais aí o carinho de todos vocês. Desejo um excelente fim de semana. E segunda-feira a gente está de volta. Um beijão. Sextou, galera. Bom fim de semana para todos. Tchau! É nóis! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti